Doutor Francisco, qual a avaliação que o senhor faz então nesse primeiro encontro, dessa discussão que nós tivemos hoje aqui no Fórum da Comarca de Prudentópolis? Bom, inicialmente bom dia a todos os cidadãos e cidadãs de Prudentópolis. O encontro foi muito positivo, a nossa roda de conversa aqui. Tivemos a participação de membros da sociedade civil, dos equipamentos da rede de proteção, a autoridade policial, todos os quatro promotores da comarca aqui presentes, membros do poder legislativo e enfim, pessoas da população que simplesmente queriam estar aqui para se inteirar do assunto, discutir, debater e se informar. O combate à prevenção à violência doméstica é um dos temas que vão ser enfrentados pelo Ministério Público e por todos que estavam aqui presentes como prioridade na nossa atuação funcional. E de modo que nós já saímos com muitas ideias boas e muitos compromissos já assumidos aqui, como por exemplo, buscar a criação de uma casa de passagem ou uma casa de acolhimento aqui em Prudentópolis e outras ideias muito importantes que foram colocadas e discutidas aqui na nossa roda de conversa.